Olá pessoal sejam bem vindos ao nosso canal meu nome é Luciano Mello aqui da Projeto Aquários Recife e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre bomba de recalque então aguarda só um minutinho que depois da vinheta a gente volta com o vídeo de hoje um abraço e até já bom pessoal no vídeo de hoje como eu falei para vocês a gente vai falar um pouco sobre bomba de recalque esse vídeo eu tô fazendo atendendo aí a pedidos que o pessoal sempre pergunta por alguma indicação minha de bomba de recalque eu indico a vocês essa linha aqui da Oxantec a linha AC Pump tá eu indico essa bomba porque eu uso ela e já uso há algum tempo e até agora eu não tive nenhum problema com essa bomba tá então eu vou fazer o unboxing dela e vou mostrar vocês em detalhes as partes dela como é que se monta e etc e vou passar para vocês também algumas especificações tá bom então eu vou só mudar a câmera de posição para que a gente possa fazer melhor esse vídeo bom pessoal para adiantar aí o nosso vídeo para não ficar muito longo eu já criei aqui da caixa e a gente pode ver os componentes o motor tá a bomba em si a ela vem com dois adaptadores né duas saídas lembrando que a saída ela vem com uma borrachinha de vedação você não pode esquecer de forma alguma de colocar a borrachinha de vedação na hora que for fazer a instalação do aparelho aqui eu já coloquei a borrachinha de vedação é bem simples você passa a borrachinha por aqui a sua borrachinha quando chegou embaixo coloca essa outra peça borrachinha e aí você rospira já deixei uma aqui pronta então aqui a gente tem o motor a entrada da água e a subida aqui na entrada da água a gente tem essa peça aqui essa pecinha tem uma proteção dependendo do local que você vai utilizar para não entrar nenhum tipo de sujeira um pouco maior ok então qualquer tipo de sujeira um pouco maior que for sugada pela bomba vai ficar aqui nessa nessa garezinha bom e aqui você tem três três tamanhos você vai selecionar o que você quer utilizar na bomba e vai cortar o resto se você quiser utilizar esse eu na no meu aquário utilizo esse maior aqui tá com a mangueira daquela mangueira a uma cristal transparente tá bom então eu corto aqui o resto que sobe até uma linhazinha aqui mostrando onde você deve cortar aqui bota aqui e aí você coloca a mangueira aqui e coloca uma uma abraçadeira abraçadeira metálica ficar legal não solta não solta e ficar bem firme então aqui você vai colocar essa peça a gente tem que ter um certo cuidado na hora de colocar essa peça pelo seguinte para não entrar top né não entrar fora da rostra para não quebrar porque você vê é plástico colocou apertou beleza então aqui eu colocaria a mangueira mangueira aqui e uma abraçadeira metálica segundo passo isso aqui vai lá para o o fio o fio o cabo é bem longo tá e o cabo ele é rosqueável aí ele vai ser rosqueado aqui no painel de controle o painel de controle ele tem três funções menos mais e feed é alimentação quando você for da alimentação dos seus peixes você dá uma tecladinha aqui na feed e esse led aqui vai começar a piscar e a bomba vai se desligar automaticamente ela vai ficar desligada por um período de cinco minutos é o tempo que os peixes vão comendo ok passado esse tempo o filho é desativado e a bomba começa a funcionar na mesma velocidade que ela estava programada antes ok então ela não volta uma programação de receita ela volta no nível que ela estava botãozinho mais e menos mais e menos é para você é aumentar ou diminuir a velocidade da água a vazão da água é esse painel ele vai dividir em 66 estágios nós temos seis estágios a bomba ela é de três mil litros hora então a gente pode supor que se tem seis estágios cada estágio representa aproximadamente 500 litros de água e vazão ok então eu vou aqui de 500 mil mil e 500 2.000 2.500 3.000 ok baixando também a mesma coisa é muito interessante que o painel ele é muito bem feito ele é muito robusto tá a a o cabo que vem da bomba você encaixa ele aqui encaixa ele aqui e depois você rosqueia e fica bem seguro fica bem seguro então vai lá para o santo o motor e o painel fica lá dentro do seu o seu armário né da parte de baixo lá do seu aquário e o motor lá na 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 parte de recalque do seu santo ou lago também muita gente usa isso aqui para laguinho os pequenos lagos né 3 mil litros com a vazão boa agora quais são as maiores vantagens que eu vejo nessa bomba primeiro consumo 28 watts apenas 28 watts é muito bom segundo o eixo dessa bomba o eixo que vai pegar no império ele não é um eixo metálico ele é um eixo cerâmico o que é que isso quer dizer com o passar do tempo ele rotacionando rotacionando se você pegar uma bomba comum você vai ver que com o passar do tempo o eixo começa a enferrujar o eixo cerâmico não ele não vai enferrujar isso vai ter vai fazer com que a bomba tem uma durabilidade muito maior uma outra coisa muito interessante nessa bomba é o seguinte aqui dentro aqui dentro eu tenho um sensor de nível de água ou seja se a a o nível da água do meu santo baixar muito ea bom fica a bomba ficar por exemplo exposta sem água se for uma bomba simples uma bomba mais simples mais comum ela continua trabalhando mesmo a seco até esquentar e queimar essa bomba não se ela ficar seco ou se não tiver água suficiente e esse sensor entender isso o sensor vai desligar a bomba ea bomba vai ficar inativa protegendo assim o seu motor ok isso é uma grande vantagem e essa bomba tem é sem falar de ter um painel de controle independente esse eixo de cerâmica esse sensor é esse sensor de fluxo de água sensor de nível de água a questão também do consumo ela ela é construída a construção dela é bem robusta é uma bomba muito robusta tá então assim você vê pelo material inclusive pelos cabos que são cabos também muito robustos quando você compara a outras bombas de outras marcas eu utilizo uma bomba dessa aqui no aquário que eu tenho aqui na loja no aquário de vitrine é um aquário de peixes grandes eu utilizo uma bomba dessa como bomba principal só que de 6 mil litros utilizo há aproximadamente um ano e meio e até hoje eu nunca tive nenhum problema e ela é ligada 24 horas então fica aí essa recomendação se você está querendo comprar uma bomba de recalque boa por um preço realmente bastante acessível eu recomendo você comprar da Oxantec essa linha aqui a linha ac a linha ac realmente é uma linha muito boa e não apresenta problemas até hoje a gente vende muito dessa bomba aqui até hoje nós não tivemos problemas com esse esse modelo com essa linha né a linha ac de bomba da Oxantec é muito robusto um grande detalhe também que eu acho bem legal é que algumas bombas que tem painel de controle externo você a medida que vai apertando aqui chega uma hora que esse esse botãozinho aqui digital ele afunda de vez e é uma coisa horrorosa que o painel é um painel mal feito esse cara Oxantec eu uso direto como eu falei tem mais de um ano um ano e meio a minha e eu uso muito isso aqui principalmente quando eu vou introduzir introduzir peixe retirar peixe aqui de venda dar comida fazer manutenção então você pode perceber que isso aqui a gente realmente na loja por ser uma loja nós exigimos muito o uso do uso do painel e o nosso painel tá novo sem nenhum problema então fica aí essa dica pessoal da linha ac pump da Oxantec beleza então abraço para vocês e qualquer dúvida deixa aí nas descrições do vídeo qualquer pergunta pode deixar aí também e deixa aí nas descrições o local de onde você tá falando de onde você tá assistindo aí o nosso vídeo para que a gente possa ver qual o alcance do canal então um abraço e até o próximo vídeo